PL das fake news ou PL da censura? A resposta, um debate entre Arthur Duval e Orlando Silva. Vamos ver aí. Esse é um caso objetivo. Deixa eu terminar, Orlando. Você tem compromisso com transfobia, moço? Peraí, 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 vamos. Então, vamos definir o que é transfobia. Se eu chegar e falar o seguinte, eu faço um discurso. Olha lá, olha lá o meninão, o fake ascensão social, o homem que chamou o padre de unilância de cafetão da miséria, o homem que diz que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, tá calvo, hein? Tá calvo. No meu Facebook, no meu Instagram, no meu YouTube, falando, eu não quero que o meu filho seja trans. Quem é que vai decidir se eu estou cometendo um crime ou não de transfobia segundo as tuas palavras à própria plataforma? Agora, se a plataforma olha e fala opa, num país que é o quinto em retirada de conteúdo por notificação judicial, num país onde o STF comparou transfobia a racismo num país onde tudo é de violência de gênero, talvez tudo seja violência de gênero, Arthur, porque talvez seja violência de gênero. Eu não quero que o meu filho vire trans. Foda-se. Foda-se. Tipo, foda-se. Esse conteúdo vai ficar no ar? Mas de jeito nenhum. Então, o que que você vai ter? Sabe o que eu acho? Deixa eu terminar, Orlando. O que que você vai ter como consequência? Você vai ter isso. Você vai ter um monte de... É que agora o Arthur Duval não pode mais discutir na Lespe, né? É, porque perdeu o cargo. Não, ele mesmo, né? Falando de violência de gênero, se fantasiando de vagina, se fantasiando de vagina, vocês lembram disso? Pra ir participar de um debate, porque naquele dia ele se sentia mulher. O cara é um crápulo, é um playboyzinho. É um playboyzinho, playboyzinho. O pai querendo se expressar que não quer que a criança seja trans e a plataforma tirando e vocês tirando o cavalinho da chuva. A culpa não é minha, o governo não interferiu e só ia com a plataforma. Tá aí, Orlando. Tá aí, ó. Depois de ouvir o Mamãe Falei esculhambar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tem legitimidade pra decidir. Eu não fiz juízo de valor. Depois do Mamãe Falei esculhambar o Supremo Tribunal Federal. Depois de ele questionar aspectos da lei que não estão escritos. Depois de ele dizer que essa proposta vai acabar com a liberdade de expressão que é um absurdo o que o Telegram falou. Só vai restar pro Mamãe Falei se abraçar com o Zelensky e morar na Ucrânia. Que é a Ucrânia onde você pode viver. Ai, 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 ai. Ai, toma, 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 toma. Ai, que, 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 que. A liberdade de expressão própria. Eu não tenho mais o que fazer. Orlando, Orlando, Orlando. Vamos ler. Quer que eu leia o artigo? E é muito bom, né? Porque o Arturo Duval fica todo deixa eu terminar, deixa eu terminar. Aí o Orlando Silva vai estar falando blá, 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 blá. E fica cortando no meio, ó. Vamos lá, Orlando. Quer que eu leia o artigo pra você? Só uma coisinha, só uma coisinha. Eu posso ler o artigo. Pode ler, lê. Só uma coisinha. Calma, Orlando. Calma. Artigo sexto. Orlando, você tá tão sem argumento que você tem que citar a Ucrânia, mano. Ah, sentiu, né? Sentiu, né, Arturo Duval? Sentiu teu calcanhar de Aquiles aí, né? Pô, sentiu. É, realmente, né? Tava lá fazendo Molotov, tirando fotinho, fazendo turismo sexual. O que que não ficou lá? O que que não ficou lá? O que que não mostrou que é destemido? Que é corajoso? O que que não ficou lutando na Ucrânia? O que que não ficou lá tomando bomba na cabeça? Porque veio aqui ser playboy, né? Sério, bicho. Eu quero ler o texto, eu não deixo. Sério, bicho. Vamos ler o texto? Você vai jogar essa, mano. Vamos ler o texto. Ó, esse é o caso típico de quem não tem nada pra falar. É sério isso? Sério isso? Não, é sério isso? Ainda não, pô. Deixa eu... Cara, eu te falei um problema objetivo. Eu quero que você, Orlando, resolva este problema objetivo. Eu sou o pai e eu falo no meu Facebook, no meu YouTube, um canal grande, não no meu especificamente, falando qualquer pessoa, que eu não quero que o meu filho seja trans. Você não fala isso que é muito... Mas é aquela coisa, né? O que o pai tem a ver com isso? Eu acho muito engraçado essa perspectiva que essa galera tem de família, né? Essa perspectiva de que a compreensão da paternidade é você mandar no seu filho, né? Na sua filha. É você dizer o que ela deve ou o que não deve fazer. Tipo, você enquanto pai ou enquanto mãe deveria apoiar seu filho nas decisões que ele tomar porque é isso que ele é. Ele é um sujeito. Ele é uma pessoa. Quando o Arthur Duval fala uma merda dessa, ele já está inferindo que uma pessoa que toma essa decisão ou pensa desse jeito não é uma pessoa. É. Não, o Arthur Duval é a favor de privatizar o filho. É a favor de criar o filho capitalista. De novo, quem é que vai decidir? E fora que isso é fake news, né? E fora que esse debate ele não existe. Essa é a questão central, né? O Arthur Duval pede para o Orlando Silva resolver um problema objetivo e esse problema objetivo sequer existe. Se isso é potencialmente legal ou não. Diga. Oh! Jogou a caneta. Agora não vai deixar o Orlando Silva terminar de falar. Olha a cara do Orlando Silva, parça. Olha a cara dele, mano. Ah! 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 Vou jogar a caneta também. Vou jogar aqui a caneta. Não, isso aqui é de desenhar na mesa. Não pode ter. Eu jogar lá, quebra. Aqui, ó. Aqui. E agora? Eu tenho um problema objetivo. Não entrou os 37k na minha conta esse mês. Aqui, ó. Aqui, ó. Caralho. Quem vai avaliar esse conteúdo? É. A plataforma digital. Ponto, velho! O problema está aí, bicho! A plataforma vai falar, eu não quero esse discurso porque, um, eu não ganho grana com isso. Já é polêmico demais. Número dois. Opa! Não ganha grana com isso, ou seja, é o que ele está defendendo. É a forma dele ganhar grana. Ao contrário, irmão. Eu estou falando que as motivações financeiras... O Arthur Duval não deixa o cara terminar de falar, velho. ...ceiras da plataforma nos atingem e eu quero me proteger disso. De novo, Orlando, deixa eu terminar. Sinceramente. Deixa eu terminar o cara... ...no ponto. Eu abominaria. Eu não quero ter risco com a justiça, então eu vou tirar esse discurso. Ponto. Nós temos um problema dado. Resuma esse problema. Eu abominaria. Eu abominaria. Resuma esse problema. Eu lamento, eu lamento que um pai, ao invés de conversar com o seu filho... Ai, Orlando, não entra nisso, cara. Ao invés do... Não entra nisso. Esse é o ponto central do debate e você pede pro cara não entrar nisso. Tu é muito fraco. A crítica não é esse, irmão. Você pode achar o que você quiser, bicho. Pra compreender. Você pode achar lindo a agenda trans. Não é esse o ponto da crítica. Achar lindo a agenda trans. Não escape da crítica. Não escape da crítica. Na minha visão, na minha visão. A crítica é, a plataforma vai cercear. Como é que você me protege disso? Me protege aí, Orlando. A minha expectativa, como ser humano, é construir uma sociedade em que o pai converse com o filho. É porque pro Arthur Duval, ouvir isso deve ser muito difícil. Porque do cenáriozinho de playboy reacionário que ele sempre cresceu, deve ser muito complicado você lidar com a alteridade, lidar com o diferente e lidar com o fato de que você não é o centro das atenções. Deve ser muito difícil lidar com o fato de que a sua normatividade heterossexual, o seu pacto da branquitude, o seu machismo não é o centro das atenções. Deve ser muito difícil, né? Deve ser muito difícil. E o negócio é esse. Eu não consigo nem entender o que ele tá falando porque ele não deixa nem o negócio terminar de falar. Tá ligado? Mas fora isso, né? Se a plataforma julgar que esse conteúdo é inconveniente, ela vai tirar. Mas aí o ponto central é, as plataformas hoje, elas retiram conteúdos ligados à transfobia de forma estrutural, de forma pragmática, de forma sistemática, pra qualquer pessoa que usa a internet minimamente vai saber que não. Isso não acontece. As plataformas não retiram. Não retiram porque pra elas, foda-se, não é interessante. Se a orientação do filho seja qual for, o cara não deixa, velho. Que o pai, que a mãe, que a família, que os amigos, que os youtubers famosos possam dialogar com isso e não usar suas redes sociais pra estimular ódio. Isso não é estímulo de ódio. Ah, não. Não é não, pô. Não é não. Não. É que essa galera do MBL acha que estímulo de ódio é só aquilo que a gente vira e fala, né, tem que matar, tem que bater, não sei o que lá. Mas quando você vira e defende a ideia de que, ah, essa pessoa não pode ser desse jeito, né? Ela não é, ela não pode se assumir dessa forma, você tá dizendo veladamente que esse tipo de existência não é legítimo, que ele não é válido, tá ligado? Diferente. Ó, ponto. Essa é a minha opinião. Ó, temos um problema dado aqui. Essa é a minha opinião. Se um pai fala que não quer ter um filho que eu perdi, ele está estimulando ódio. Essa é a minha opinião. Orlando, ele está estimulando ódio. A sociedade que eu procuro construir é a sociedade da tolerância, da compreensão. E que o pai e a mãe... É tão tolerante. É, exatamente. A desumanização é o primeiro passo, velho. Oxi. Problema dado aqui. Problema dado aqui. Essa é a minha opinião. Se um pai fala que não quer ter um filho que eu perdi, ele está estimulando ódio. Essa é a minha opinião. Orlando, ele está estimulando ódio. A sociedade que eu procuro construir é a sociedade da tolerância, da compreensão. E que o pai e a mãe... É porque pro Arthur Duval deve ser muito difícil pensar nesse tipo de coisa, né? Tendo em vista que pra ele, ele poderia explorar uma mulher porque ela tá numa situação de vulnerabilidade de guerra, né? Tão tolerante que você não pode falar, não quero ter um filho que eu perdi. Tão tolerante que você não pode falar, não quero ter um filho trans, né? É só falta ele falar. Essa sociedade não é nem um pouco tolerante. Eu nem posso mais objetificar mulheres. Ah, que tolerância é essa? E a minha tolerância? E a minha opinião? O youtuber, a inteligência limitada, tudo isso seja um espaço de produzir tolerância e convivência. Me parece evidente que uma plataforma digital que não é formada de gente sem inteligência, ao contrário, é uma inteligência artificial ilimitada. Vai confiar no bom senso das plataformas. Da inteligência? Não dá pra entender. O Arthur Duval confia no bom senso do cidadão médio? É isso? O bom senso do cidadão médio? Isso é artificial que é ilimitada? Eles vão seguramente avaliar uma frase isolada assim? É evidente que não vai ser caracterizada como crime. Então você está delegando mais poder às big techs? Isso me parece... Comunista bom esse, hein? Oh, comunista bom, bicho. Nossa, como o Arthur Duval é patético, velho. Como ele é patético. Ele tem 35 anos e se comporta que nem uma criança de 17, velho. Ele tem a maturidade de uma criança que não sabe discutir. Um homem barbado, adulto, herdeiro, que não... Por que será que eles me odeiam tanto? Por que será que as big techs... Orlando... Que eu estou em poder... É, exatamente. As big techs lançando recado no Google, no Telegram, mandando fake news sobre a PL. E o Arthur Duval falando que o Orlando Silva é favorável as big techs, velho. Orlando, as big techs... Vamos ver. Olha como as coisas estão invertidas. Eu estou dizendo... O que é a proposta, pessoal? Eu estou dizendo... O que é a proposta? Eu estou dizendo que eu confio muito mais num juiz para decidir se eu... Claro, você queria mamar o Sérgio Moro... ...cometir um crime ou não, do que numa empresa privada que está repleta de interesses econômicos. Ele está... Eu não sei o que é pior, né? O Arthur Duval... O Arthur Duval Skin é defensor de privatização e de empresa ou o Arthur Duval Skin, poder judiciário? No contrário. Imagina o tamanho do Pix. A plataforma vai ter bom senso. Pode confiar que vai dar certo. Orlando, para, mano. Você começou a sua argumentação aqui. Você quer que o Estado faça isso? Orlando, você começou... O judiciário é o Estado. Dá licença, Orlando. Você quer que o Estado que me censura? Dá licença. Ah, que belo liberal você é, hein, Arthur Duval? Eu sou contra a censura. Dá licença. Eu não... Que dá licença. Tolero censura. Sou contra a censura. Não aceita a censura. Por isso que o Estado não deve se meter com o conteúdo. Quem tem que avaliar é a plataforma digital. Exatamente isso. Quem tem que avaliar não só é a plataforma digital, mas é criar mecanismos para poder garantir que informações falsas, como é o caso do que a PL tenta quebrar, né? E essas informações falsas, elas são veiculadas e são propagandeadas a partir do uso de publicidade e de recursos financeiros que não são nomeados. O que o PL defende não é derrubar conteúdos aleatórios. É derrubar conteúdos. Isso está no projeto. Que tenham ideias que atentem contra o Estado democrático e direito e todas as regulações e todas as leis que existem no Brasil. Exatamente para poder impedir com que esses conteúdos que são recheados de racismo, de preconceito, de um monte de merda que é impulsionado por propaganda, não exista mais. Esse é o propósito do PL. Não é censurar o tiozinho que fala essa merda, sabe? Isso não aparece em lugar nenhum. E aquele negócio, da mesma forma como tem hoje, se aquela publicação for denunciada, ela pode ser, ela pode cair. A questão é que a gente olha que as grandes publicações, um volume muito alto de neonazismo que aparece nas redes sociais, como no Twitter ou no Instagram, por exemplo, não caem com a mesma facilidade quando rola uma denúncia, por exemplo, de um conteúdo relacionado ao comunismo. Não cai. Por quê? Porque as big techs não gostam do comunismo. Claro. O Estado não compede a contenção. Não. Se eu acho que o Orlando Silva deveria se preparar para esse debate, não tem como se preparar para esse debate. Não tem como. O Arthur Duval não deixa o cara falar. Entendi. A censura do governo, não. Vamos fazer só uma pausa. Só uma coisa. Eu quero saber a temperatura aí do chat. Uma pessoa a favor, uma pessoa contra. Manda aí a pergunta. Eu lembrei de uma música aqui. Lembra aquela música? Eu acho que era da Pleb Hood. A censura, a censura, única entidade que ninguém censura. Arthur Duval, rapaz, cuidado. Não queira ser um censor. Vamos lá. Olha aí a bicha. Onde o cara vai? A briga aqui está feia também. É mesmo? A galera está método a método. Então vamos lá. Aí o Lucas Pereira mandou uma pergunta aqui. que cabe para os dois. Mas ele está falando aqui no final. Vocês vão entender. Por que o STF está passando por cima da decisão dos deputados para entre eles aprovarem ou não a PL? Aí ele fala aqui. Orlando, aproveita e deixa o Arthur falar um pouco. Porque a censura... Essa milícia digital do MBL é palhaçada, né? Porque estão censurando as redes. É o Lucas Pereira. Quem responde essa? Essa é para o Arthur. Posso começar, então? Então vamos lá. É o seguinte. Ah, você que quase não falou, né? Vai, vai. Desembucha, menino. Vai. Eu não quero ficar focando a minha crítica no STF. Por quê? Porque eu estou na frente... Ah, sentiu, né? O Poder Judiciário. Tá! De outro organismo desse PL. Eu não vou ficar aqui criticando a decisão do Alexandre Moraes, que eu sou contra. Você é contra quem? O Xandão? Eu sou contra... Não, eu sou contra a decisão... A carinha do Orlando Silva é muito boa, né? Só a risadinha de quem. O Alexandre Moraes colocou. Inclusive, não só... Xandão. Eu sou contra a decisão dele, contra o Telegram, contra o Google. Eu sou mais contra. Eu sou contra, inclusive, a extrapolação que ele quis fazer nos princípios de Santa Clara, como eu já expliquei, que é aquela parte do debate que todo mundo concorda, colocando como uma questão binária a ameaça ao Estado Democrático de Direito. Isso não é uma questão binária. Isso é uma questão contextual. Hoje, um, nós não temos inteligência artificial que consiga identificar o contexto de onde aquilo foi dito. O contexto para saber se uma publicação ameaça ou não o Estado Democrático de Direito. Tem um contexto que é necessário? O conteúdo vai variar? É isso? Não, é só uma piada, velho. Para saber se foi uma ironia, se foi, de fato, um atentado. Se foi uma ironia. Não, é muito bom porque depois que inventaram a ironia, você pode falar qualquer merda, que aí você fala tudo bem. Ah, era ironia. Era ironia. Era ironia. Né? Depois que inventaram a merda da ironia, aí fala, ah, não. Não, vocês não entenderam o que eu quis dizer. E o contexto? E o contexto? Ah, dá licença. Foi um estímulo ao golpe. Esse é o primeiro ponto. É, exatamente. Eu misógino? Não, gente, era uma brincadeira. É, para. Segundo ponto. Eu não confio nas plataformas para me dizerem se eu estou ou não fazendo um discurso de apologia ao fim do Estado Democrático de Direito. Mas não é você que decide isso, Zé Mané. Quem decide isso é o teu próprio discurso. É o que você diz. É o que está estipulado dentro do conteúdo que você publicou. Não é você que decide isso. Portanto, eu sou contra a decisão do STF. Imagina, eu decido o que é crime ou não. Eu decido. Ah, dá licença. E acho que eles estão fazendo isso porque eles têm uma motivação, tá? É a oligarquia. De parar de ter decisão monocrática de ministro, colocando a cara tapa. Pedra Preta. Para proteger o Estado Democrático de Direito. Eu acho que a motivação é legítima, mas a ferramenta é péssima. Só que o alvo da minha crítica, e para mim esse é o pior ponto do PL e do Orlando. O PL não é nem do Orlando. Não é nem do Orlando. O PL é do Alessandro Vieira, senador do PSDB. Não é nem do Orlando. É que ele, de fato, delega o poder às plataformas. E mais do que isso. Como ele delega o poder às plataformas? Como? Mano, todas as plataformas lançando notinha contra o PL, contra o PL, contra o PL. E o cara me vira e fala que é a plataforma que decide. A Aninha falou uma coisa. Na verdade, gente. Gente, peraí, peraí, peraí. Dá um desconto, pô. Dá um desconto. Não, peraí. Agora é sério. O chat. Ô, 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 ô. Chat. Peraí, peraí. Calma. Calma. O Arthur, ele não está mais acompanhando essas discussões, né? Ele está mais afastado e tal. Sobretudo depois que ele ficou inelegível, ele não consegue mais acompanhar. Então vamos dar um desconto para ele. De novo, eu já estou cansado de elogiar o Orlando aqui, mas ele é muito hábil. O que ele fez? Eu estou cansado de elogiar o Orlando. O cara não elogiou o Orlando em nenhum momento. Porque esse projeto foi se transformando ao longo do tempo. O projeto... O que ele fez? A relatoria do Orlando Silva. Isso eu estou falando em 15 dias de debate, tá? Olha o tanto. O projeto foi criado em 2020. Ele está há três anos sendo debatido. Três anos, velho. Tanto que ele já se modificou. O projeto, em primeiro lugar, ele previa a criação de um órgão de Estado. Então o Orlando, eu não quero censura. Eu quero censura sim. Previa a criação de um órgão de Estado para previamente dizer o que era potencialmente legal ou não. Isso pegou mal pra caramba. Pegou mal pra caramba e tal. Ele tirou do texto e falou, não, não, não. Vamos fazer o seguinte? Põe para a Anatel regular. Põe para a Anatel regular. Aí sabe o que o presidente da Anatel já disse uma vez, no ano passado, em uma entrevista ao Jota? Ele falou, a Anatel vai ser a polícia da internet. A Anatel é um órgão de Estado diretamente submetido ao governo, tá? Que ser a polícia da internet. Então o que eu estou te dizendo é, o projeto do Orlando, ele... O projeto não é do Orlando. Objetivamente, transforma um Lula num policial indireto do que você vai pôr na tua internet. E o PT? E o Lula? Internet. Isso é um absurdo completo. Nossa, o Arthur Duval é uma máquina de fake news, velho. Eu não vou mais chamar ele de Arthur Duval, vou chamar ele de máquina de fake news. Máquina do pânico. Não, o Lula vai ser o policial da internet, exatamente. Você vai estar lá navegando na web, na web surf. Vai estar lá navegando na internet. Aí você vai lá entrar, hum, eu acho que eu vou mandar aqui um discurso, acho que eu vou mandar aqui que mulheres ucranianas são mais fáceis porque elas são pobres, e aí na hora que você estiver digitando, vai tocar aqui a chamada, vai tocar a chamada do Google, porque o Google, claro, é uma empresa de esquerda, como todo mundo sabe, ironia, gente, só ironia. Aí você vai lá, vai digitar, vai aparecer o Lula te chamando no Google Meet, falando, ô querido, o que é isso? Não pode, né? Pode tirar isso daí, vou te bloquear. O Lula em pessoa, o Lula em pessoa vai chegar. Tá? Mas mais do que isso, vamos supor que a gente estivesse num governo propositivo. Pode falar. Vamos supor que nós estivéssemos num governo... A melhor palavra que ele pensou foi propositivo. Tipo, como se nenhum governo fosse propositivo. Preciso contar para tudo, Val, né? Que todo governo é propositivo. Só que ele vai propor para um grupo e vai propor coisas diferentes para outro grupo. O governo Bolsonaro não era um governo propositivo? Era um governo propositivo para caralho. Tão propositivo que inclusive o senhor apoiou, né? Tem fotinho com o Eduardo Bolsonaro mostrando a arma, né? Tem fotinho com o Kim Kataguiri na Fazenda. Pô, é uma alegria demais, né? Calma, num governo que eu gostasse. Pode falar. Ah, Natel, calma. Ah, o governo propositivo é um governo que ele gosta. Entendi. Então, o governo propositivo é o que ele gosta. O governo que não propõe é o que ele não gosta. Olha como fica fácil, né? Olha como fica fácil. A partir do marco do civil da internet ela se especializou vou até falar o nome exato aqui. Ela se especializou em provedores de conexão não em provedores de aplicação. Ela se especializou naqueles que fazem a conexão dos dados e não naqueles que replicam os dados. Então ela é especialista em fiscalizar vivo sei lá, net e não sei quem não sei o que lá. A Natel não tem a menor ideia do que um Discord. A Natel não tem a menor ideia do que um 4chan esse dia. Imagina, imagina que benção. Imagina que delícia você não saber o que é um Discord. Você não saber o que é um 4chan. Tá ligado? Gente, esse é Discord e 4chan. Duas plataformas que a gente viu nos tempos recentes sendo grandes portais de comunicação de mensagens de quais tipos? Que tipo de mensagem tava rolando em Discord, em 4chan, em fórunzinho na internet? Qual tipo de mensagem? De extrema direita. Mensagem de fascista. Sabe? E não é de falar o Gustavo tá colocando no balaio todo mundo quer fazer todo mundo quer usar. Não. Não é isso. O Fantástico fez a reportagem mostrando que em grupo de Discord rolam umas atrocidades de mutilação, de tortura, de humilhação pública, de roubo de dados, de machismo, de um monte de coisa. Não precisa nem falar como o 4chan é o local, um ponto, de recrutamento de neonazista. Pô, e isso não é um debate de agora. Isso é um debate que a gente chama Cota. Já passou uma matéria no Fantástico dizendo não, porque os jovens no 4chan e no Discord promovem a violência nas escolas. O projeto nele nem contempla. Esses caras estão de fora. Então você está delegando? Assim, vamos falar menos juridiquês. Você está delegando? Espera aí. Você está delegando? Porque tem um mínimo de usuário que tem que utilizar a plataforma. E eu acho que poderia até se expandir para isso, tá ligado? Se expande para o Discord e dessas outras plataformas. ligando para um bando de tiozão que não sabe nem o que é um reply de comentário para regular o que você pode ou não falar na internet. Por fim, é isso que é esse projeto. Já gostei da ideia do Mamãe Falei. Tem que incorporar o Discord. Vou trabalhar daqui até os fins da rotação dos projetos para incorporar o Discord. Vai ser a emenda. Não, eu vou colocar a partir da sua ideia. Ai, parece que a militância do Discord do Forte vai ficar triste agora, hein? o Orlando Silva é debochado também, né? O homem é debochado. Você emenda a mamãe Falei para alcançar o Discord como ele bem sugeriu aqui. Sabe onde ele exclui? No artigo 31, 32. Por quê? Tem um debate aqui sobre o STF. Aconteceu essa semana. Não, muito bom. Foram 11 minutos de vídeo e no último minuto o Orlando Silva vai falar. Há um lance muito interessante. Por quê? Toda a narrativa dessas big techs, dessas grandes empresas é que elas são neutras. Elas não dão opinião. Elas apenas veiculam conteúdos produzidos por terceiros. Pouco tendenciosa essa essa conversa, certo? Ah, pouco. Elas são neutras. Eis que de repente, não mais que de repente, curiosamente, o Google faz anúncios inclusive no Google dirigindo quem pesquisa sobre esse projeto de lei para ouvir apenas a voz de quem é contra o projeto. E agora acabou. Bem, bem legal, né? Bem legal acabar bem nesse momento ao invés da gente conseguir ouvir o Orlando Silva. Corte tendencioso pra caralho, velho. Nossa, pelo amor de Deus. E ainda falam pra mim, ah não, esses programas não têm nenhum interesse político. Dá licença, né? Me conta outra história, né? E aí E aí Obrigado.